Débora Pezzotti, da Agile Documentação, que é uma das pessoas que mais entendem de financiamento imobiliário que eu conheço. Estou com a Débora aqui no evento e aproveitei essa ocasião para fazer uma pergunta. Débora, a gente está vendo o programa novo habitacional que foi lançado recentemente pelo governo federal, que é o HabitSeguro. E muita gente que acompanha a gente aqui no canal está querendo saber sobre esse programa. E eu acredito que ninguém melhor do que você que trabalha ajudando as pessoas a obterem o crédito ali, a comentar um pouquinho sobre esse programa. O que você tem para falar para a gente sobre ele? É um bom programa? Vai ser fácil de obter? Como que funciona isso na prática? Como que você enxerga o HabitSeguro? Bom, o HabitSeguro é uma modalidade de crédito que vai privilegiar os funcionários públicos da segurança pública, seja ativo, inativo, reformado, aposentado, para imóveis até 300 mil reais, seja usado, novo, na modalidade dos adjudicados da caixa, na modalidade de construção em terreno próprio ou aquisição de terreno e construção. O subsídio vai ser proporcional à renda e a renda desse trabalhador individual de até 7 mil reais. É importante saber também que o interessado não pode ter imóvel ainda e vai poder somar renda com os familiares e também, se for o caso, somar o subsídio do Casa Verde Amarela. Tchau!